Quando você renuncia a alguma coisa, se você realmente renunciou, foi um laço que você cortou com a matéria. Foi um laço que você cortou com uma coisa que lá em cima não tem o menor sentido. Então, uma renúncia deixa você mais leve, deixa você mais liberta. Esta é a diferença. Enquanto nós não aprendemos a renunciar, e tem que ir renunciando a tudo, uma coisa atrás da outra. Porque depois chega na hora de renunciar a si mesmo. Aqui, aqui são as coisas. Na hora que você chega, que você tem que renunciar a si mesmo, com tudo aquilo que você criou na sua mente sobre você, você tem que renunciar a isso, para você realmente ser o que é, isto que é duro. Mas tudo aquilo ao qual nós renunciamos, é menos peso sobre nós. Menos peso nos segurando aqui. Aqui. Então, vamos lá. Vamos lá. Obrigado.